Fala Abrimos, investidor da Zorábia, com mais um vídeo pra vocês, junto com a MyProfit, minha ferramenta de imposto de renda e controle de ativos. Vamos falar sobre direito de subscrição, e se eu preciso ou não pagar imposto de renda, como é que funciona. Galera, antes de mais nada, abra sua conta na MyProfit, o link tá na descrição desse vídeo, ela vai te ajudar com o seu imposto de renda. Se você vender direito de subscrição, não tem dor de cabeça, não precisa ficar anotando nada, ela vai fazer tudo isso pra vocês. Mas vamos lá, o que é direito de subscrição, galera? Direito de subscrição, basicamente, é um direito seu, como acionista. Em caso uma empresa ou fundo imobiliário lance novas ações no mercado, você tem o direito de subscrever pra você não ser diluído. Isso é muito importante, porque quando uma empresa coloca mais ações no mercado, o fundo imobiliário bota mais cotas, se você não compra a sua posição, ou não aumenta a sua posição, você vai ser diluído. Aquelas 100 cotas que você tem, 100 ações, ela já não vai valer mais aquele valor, porque vai ter mais cotas. Quanto mais cotas, menos valor aí vale aquelas ações, tá? É verdade. E aí, galera, o direito de subscrição você vai ter aí como benefício pra você subscrever. Mas aí você vai pensar, pô, mas beleza, eu tenho esse direito, mas eu não quero exercer esse direito. O que eu posso fazer? Você pode vender esse seu direito de subscrição pra uma outra pessoa, pra um outro acionista, e nesse caso você vai ter um lucro sobre isso. Lucro, né, porque você não pagou nada, mas você tá vendendo, né, uma posição. Então você vai ter um lucro. Porém, galera, não é só isso, né, mil maravilhas, teve lucro e já era. Não. A receita aqui é que você declare isso e também pague imposto de renda, né. Então, segundo o COSIT, 166, né, qualquer lucro oferido sobre venda de direito de subscrição, entre imposto aí de 15% sobre o lucro que você obteve, tá? Então, se você teve R$100 de lucro vendendo seu direito de subscrição, R$15 é imposto de renda que você tem que pagar. Beleza, galera? E aí, como a gente faz isso? Cara, eu não sei. Galera, My Profit, novamente, faz tudo pra você, né? Vou mostrar atrás do meu computador, você vai ver que a ferramenta, ela mostra até seu direito de subscrição, a venda, e você vai ter todo o controle. Então, você não precisa ficar preocupado, porque se tiver DARF pra pagar, a ferramenta te mostra, ó, DARF gerou, tem que pagar. Com um clique você gera essa DARF, você paga e não esquenta a cabeça. Como a gente pode ver aqui na tela do meu computador, eu já estou aqui clicando em Resultados, Operações Sinalizadas. Em outubro, eu vendi a XPML13, é um direito de subscrição do XPML11. Como a gente consegue ver aqui, eu vendi R$124,00, direito de subscrição. Preço de liquidação de cada um, R$0,27 centavos. Lembrando que o direito de subscrição, ele não tem o mesmo valor que a cota. É só o direito. Você tem que comprar seu direito, caso você queira, e depois você tem que exercer, pagar o valor cobrado aí pra cota, lançada nova ou pras ações, tá, galera? Não cometa o erro de você comprar o direito de subscrição e depois você não exercer aquelas cotas ou ações que você está pretendendo, porque você acaba perdendo dinheiro. É como se fossem opções. Você comprou o direito de exercer, mas você tem que exercer. Se você não exercer, virar pó, você perde, tá? É, viu? Nesse caso aqui, vendi, né? R$124,00, direito de subscrição a R$0,27 centavos. Total de liquidação aí R$33,48. Resultado positivo de R$33,48. 100% de resultado, porque eu não tive nenhum custo sobre isso. E aí, né? Caso você tenha, né, um lucro que seja aí acima de R$10,00, né? Nos 15% a pagar o imposto de renda que tem que gerar uma DARF, você vai ser notificado pela ferramenta da My Profit. Você vai gerar sua DARF, pagar com um clique. Muito simples, muito fácil. E já era. Não esquenta a cabeça, beleza, galera? Então é muito importante você sempre ou exercer o seu direito de subscrição, ou se não, vender e ter esse lucrinho, mas sempre controlando isso, beleza, galera? Tamo junto, espero que tenha esclarecido pra vocês sobre o direito de subscrição, o que você deve fazer com isso. Qualquer dúvida, comenta aqui no vídeo ou mande uma mensagem pra gente lá no Instagram que vamos te responder. Tamo junto, até o próximo vídeo, galera. Bora rodar!